A autorização para nós, por gentileza. A número regimental, contando com a presença do líder, André Quintão, declara aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados e deputadas que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu passo a presidência ao deputado Tiago Cota, para que possa fazer a apresentação de requerimento de minha autoria. Requerimento da Comissão de Minas e Energia. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a reunião de convidados para a entrega dos diplomas referentes a voto de congratulações com a Amiga e Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, com o senhor Vitor Pena de Barros, o senhor Valdir da Silva Salvador de Oliveira, o senhor José de Freitas Cordeiro, com o senhor Celso Cota, e com os prefeitos integrantes da Amiga e pela conquista histórica com a aprovação da medida provisória 789 de 2017, que aumenta as alíquotas de compensação financeira para a exploração de recursos minerais Cefem. Sala de Comissões, 2 de dezembro de 2017, deputado João Vitor Xavier. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo à presidência esse nobre amigo e competente, presidente João Vitor Xavier. Muito obrigado, deputado Tiago. O deputado que se subscreve, requer que seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto... Requerimento do deputado Arlen Santiago, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão da Água o pedido de informação sobre os recursos repassados para o Fundo de Recuperação e Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. 2015, 2016, 2017. Em quais projetos foram aplicados esses recursos? Quanto ao saldo atual onde se encontram? E em caixa... Se encaixa ou no caixa do Estado, em quais barragens foram feitas nos três últimos anos? Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago, para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Semático, pedindo providências para que sejam enviadas as licenças ambientais das barraias de Berizal, Congonhas, Vacaria e de Jequitaí. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da Atenção...